Oi gente, hoje eu vou ensinar pra vocês no canal uma receita de brigadeiro de nozes, tá? É um brigadeiro sensacional, maravilhoso, pra você rechear seus bolos, pra você fazer enroladinho, tá? Uma receita que você vai arrasar. Então, vamos pro passo a passo. Então, na panela eu vou acrescentar 4 leites condensados, tá? E 3 colheres de sopa de farinha de trigo. Eu prefiro a farinha de trigo porque eu posso congelar esse recheio, tá? Se acaso sobrar ou se eu achar necessário, tá? O amido eu não aconselho, então por isso que eu utilizo a farinha de trigo. É importante misturar sempre o espessante no leite condensado. Se você colocar outros ingredientes depois, vai embolar o recheio. Ah, André, só porque vai embolar o recheio? Não sei. Embola, parece macumba. Se botar os ingredientes em outra ordem, vai embolar o seu recheio. Então, o leite condensado, tá? A farinha de trigo, mexa bem, muito bem. Pode ver que não deixa gruminho, nem bolinha, fica perfeito. Tá? E nem vai deixar gosto de trigo no seu recheio. Depois eu vou acrescentar três caixas de leite, de creme de leite, tá? A essa mistura. E uma caixa, tá? Do creme de leite, a mesma medida, com leite, leite comum, leite integral. Tá? E vou mexer muito bem essa mistura. Tá bom? Essa é a base do nosso brigadeiro de nozes. Tá? Agora é trabalho de paciência. Você vai mexer tudo muito bem. Lembrando que o fogo ainda está desligado. Depois que tudo estiver muito bem mexido, tudo homogêneo, a gente vai levar o fogo, tá? Fogo baixo, recheio branco, claro. Até o escuro, gente. Leve o fogo baixo para não queimar o seu recheio. Tá? E mexa. Mexa, e mexa, e mexa. Até a sua mistura começar a encorpar. Você vai perceber que ela vai começar a encorpar, tá vendo? Vai ficar um pouco mais grossinha. E você vai mexendo. Continua mexendo. Esse ponto que vocês estão vendo aí, ele frio já serve para bolo de pote, tá? Como é para recheio, eu prefiro ele mais consistente, mais firme. Como eu sei que ele está bom? Quando eu faço assim, ó. Quando eu pego ele, e vejo que ele está totalmente encorpado, tá? Olha, ele cai e forma morrinhos na panela lá. Aquele morrinho não se mistura ao recheio. Ou então, eu faço o teste da colher. Eu dou uma virada na colher, e tem que ficar grudado o recheio nela. Esse é o ponto, tá? Só desligar o fogo. Eu pego o martelo, quebro as nozes grosseiramente, tá? E jogo sobre o recheio ainda quente. Esse recheio está desligado. Desliguei, quebrei as nozes, e acrescentei na panela. Aí eu tenho meia xícara de nozes picadas grosseiramente, tá? Fica maravilhoso, fica perfeito, tá bom? E é um recheio sensacional. Tá bom? Espero que você goste. Até o próximo vídeo.